O deputado Matheus Cadorin anunciou em plenário que acaba de protocolar um projeto de lei para incentivar o governo do Estado a firmar parcerias com a iniciativa privada, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de bens públicos ou eventos realizados pelo Estado. Se chama Naming Rights, é uma metodologia, um projeto que já é utilizado muito fora do Brasil, que cede para a iniciativa privada o direito de utilização do nome de espaços públicos. Então, por exemplo, a gente tem vários equipamentos aqui, como ginásios estaduais, por exemplo, que estão fechados, que estão com a sua estrutura comprometida, telhado, enfim, porque o governo não tem condições financeiras de fazer a manutenção. Então, uma empresa adota esse espaço, tem o direito de colocar o nome dela, o nome fantasia que ela deseja na fachada do prédio e utilizar esse marketing positivo a favor dela. O custo para o governo é zero e ele passa a responsabilidade de manutenção através de uma licitação para a empresa interessada. ganha o governo que tem uma estrutura reestabelecida, reconstruída, adaptada, ganha a empresa que vai ter um grande palco de marketing, benefício social para a população e, obviamente, a população que retoma o equipamento que estava fechado, que estava depredado, enfim, numa situação que não poderia ser mais utilizada. Em outros estados, como São Paulo, já existem alguns exemplos. O Allianz Parque é uma modalidade dessa e outras estruturas de estádios já tem essa modalidade que a gente pode trazer para cá sem nenhum problema e, com certeza, Santa Catarina vai ter muita empresa interessada em poder ajudar a comunidade e também utilizar esse recurso em propaganda social, inclusive, para o seu próprio setor.